Fala aí galera, Papo Fuleiro! Mais um videozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês acessando o canal Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo Caso você não curte o conteúdo, você pode estar dando um dislike E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro e não está inscrito? Se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações No video de hoje, vamos falar do último final de semana Onde as organizadas fizeram seu papel fora das arquibancadas Tivemos uma live solidária da torcida uniformizada do Palmeiras, a TUP Fazendo seu carnaval E tivemos caminhões da Fiel, camisa 12, estopim, tantas torcidas de Corinthians Fazendo um protesto em prol de uma limpeza, segundo eles, das ratazanas do clube Mas antes de começar esse vídeo, se liga na vinheta Fazendo um protesto em prol de uma limpeza, segundo eles, das ratazanas do clube Pois bem, vamos começar Rapaziada do Corinthians, do protesto Palavras de ordem Cruzes, fizeram cruzes lá para simbolizar lá enterro das ratazanas, segundo eles Enfim, se liga nas imagens e na volta eu venho comentando Abertura do Corinthians Já não é novidade para o cenário nacional A torcida do Corinthians é uma torcida politizada Seja ela dentro do clube ou fora dele Na política nacional, por exemplo Tem uma postura de apoio a um lado do governo Enfim, ou anti-governo E dentro do clube não é diferente Tomam só a postura e fizeram essa união de todas as torcidas em prol do Corinthians É aí quando a gente fala que as organizadas é muito mais do que os 90 minutos Torcidas organizadas têm um papel fundamental na estruturação E no segmento do seu clube Aonde tem lá o papel de fiscalizar Com membros sócios, sócios proprietários dentro do clube E por que não com apenas os seus sócios brigando pelo seu clube Afinal de contas o clube não é dos dirigentes, não é dos jogadores E sim da sua torcida Então parabéns aí às torcidas organizadas do Corinthians Por esse posicionamento E que vocês aí consigam atingir o objetivo de vocês Te vimos na quadra da TUP Aonde a live solidária é muito bacana Parabéns aí Marcelo Mandar um abraço para a rapaziada lá Que sempre me recebe muito bem Buiu, trocinho Júlio, batata Aquela rapaziada aí que sempre fica trocando ideia Muito obrigado aí pela recepção de vocês Vamos lá A matéria E depois eu volto Fala aí galera Papo Fuleiro Estamos aqui na quadra da TUP Hoje o grande evento aí Beneficente, a live beneficente Em prol dos artistas de circo Estamos aqui com o presidente Marcelo Marcelo, fala um pouco desse evento aí O que vai acontecer aí Primeiramente, bom dia Obrigado pelo convite Nossa satisfação também receber você aqui Que você tem a ideologia Tem ideologia aqui bancada na veia E a escola de São Maratup É um segmento da torcida A gente fez um pouco diferenciado A diretoria da torcida É a que Como se diz Que de Sona A escola de samba, né E hoje é essa live Para os artistas de circo E também para a gente ajudar as pessoas Então é muito importante Então se você quiser assistir a live Como é que faz para assistir a live aí? Canal no YouTube TUP1970 Ou pelas redes sociais Facebook E assim vai aquela tecnologia super mutu Então estamos aí Mais tarde, mais gravação Um forte abraço a todos Quando eu falei Vai brilhar, vamos lá Vai brilhar Ó minha turma Eu sei que vai brilhar O meu coração Pra sempre vai te amar É isso que? É o amor Minha harmonia tem um tom diferencial Minha fascista samba é especial Raiz verdadeira Raiz verdadeira Minha velha guarda Traz a ser minhas baianas Vamos Avante Quando surge Vão fora Vão fora Vão fora Vão fora Não fique em choque, né? Sim É ritmo louco, rapaz É O couro tá comendo, hein, Vitão O couro tá comendo Vamos cantar, né? Vambora, Mela Vamos cantar Vamos cantar Em 2020 Graças a Deus A Tupi Guerreira Vice-campeã do Carnaval da West Cantou mais ou menos assim Vamos lá A gente sou o primeiro A retalho encarnador Do povo bem festeiro O asa branca é meu dor E o meio do Nordeste Cabra da West Tem história pra contar Com muito orgulho A tupi vem me exaltar A gente sou o primeiro A retalho encarnador Do povo bem festeiro O asa branca é meu dor E o meio do Nordeste Cabra da West Tem história pra contar Com muito orgulho E o meio do Nordeste Vim de lá 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 Isso aqui tá muito bom Olhe mulher reideira Olhe mulher reideira A data é banhada E te ensina na boca Rezado, chachado Olhe pai Isso aqui tá muito bom Olhe mulher reideira Olhe mulher reideira A data é banhada E te ensina na boca Fala aí galera Papo Fulheiro Mais um final de jornada Terminando aqui na Tupi Patrimônio da Tupi Terminando mais esse trabalho Agradecendo a toda A galera da Tupi Toda a rapaziada do Palmeiras Por mais essa jornada Um abraço Muito bacana Esse posicionamento Olha aí Que a gente fala Que essa junção Do torcedor Dá organizada Fazer parte do samba Não sei aquela coisa Terceirizada De jeito de fora O amor à camisa Vai impactar demais O carnaval da Tupi Parabéns Parabéns a rapaziada Da bateria As escolas que teve lá Leandro de Taquera Perú Enfim Que fizeram Essa linda live solidária Onde alimentos foram arrecadados Para ajudar o pessoal Os artistas do circo Que foram muito massacrados Pela pandemia E parabéns Para a Tupi Que faça Um ótimo carnaval Que consiga Acessos e mais acessos Até chegar No grupo especial Galera Do mais Hoje Para quem participou Da rifa Exclusivamente Lá para o pessoal Do grupo do WhatsApp Sorteio hoje A partir das 20 horas Eu vou estar fazendo Sorteio às 20 horas E vou estar colocando Lá no grupo do WhatsApp E temos agora A rifa do conjunto Essa aí vai ser aberta Para os inscritos do canal Conjunto de Casaco de moletom Calça de moletom 10 reais a rifa São 100 nomes Vamos estar aí Fazendo essa rifa Tentando Arrecadar Para o canal E ao mesmo tempo Presenteando você Que quiser participar Desse sorteio Desse moletom O moletom Que está à venda A partir de 130 reais Calça e camisa De moletom Chegando o inverno Não é aquele inverno Rigoroso Tanto aqui no sudeste Mas Casaco de moletom Calça de moletom 130 reais Se você quiser Só O casaco 100 reais Só a calça 60 reais Só entrar em contato 21 975 517 492 21 975 517 492 2 Ainda temos as recatas Do canal Sob encomenda Nós temos aí Os bonés Enfim Temos todo o material Do canal Papo Fuleiro Do mais Vamos ficando por aqui Um forte abraço A todos E Fui